E aí galera, beleza? Bora para mais uma? Citroën C3 aqui atrás. Mais um diagnóstico de um vazamento e resolveu um problema de vidro elétrico e uma lâmpada queimada. Mas vamos lá, um carrinho diferente, não mostramos nenhum C3 ainda em vídeo que eu me lembre. Então eu já vou pedir aí para te deixar o like no vídeo, dá um joinha lá, ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha o vídeo aí com pessoas que sabem que gostam de conteúdo de mecânica e de franceses. Então bora lá! E aí galera, então Citroën C3 aí 2009, chega para nós aí para ver um vazamento de óleo no câmbio aí. Quer dizer, a cliente disse que é a princípio vazamento de óleo no câmbio, a gente vai averiguar. Também, segundo ela, tem uma lâmpada de farol queimada, vamos ver qual lado e já testar toda a iluminação do carro. E um vidro elétrico traseiro que não está funcionando, se eu não me engano, traseiro esquerdo. Carrinho aí, quem não tinha passado pela PW até onde eu lembro, nenhum C3, já mexemos em Peugeot com esse motor. Então vamos lá, o que eu ia dizer para vocês? Ah sim, galera, quem for da região aqui, ou até de fora do Rio Grande do Sul e tiver interesse em fazer manutenção, se deslocar até aqui, na descrição do vídeo aí o Diego sempre coloca o telefone, o WhatsApp para agendamento, tá? Então pode entrar em contato por ali, a gente conversa sobre agendamento, explica como é que funciona, mas só para agendamento, tá? A dúvida tem que ser por e-mail. Então, agora sim, bora lá. Diagnóstico aqui do vazamento de óleo do câmbio do C13, então, praticamente concluído. Está molhado aqui no retentor de semi-eixo, mas tem uma grande chance que não seja ele. Está tudo babado de óleo aqui atrás, mas parece vir lá de cima do sensor de velocidade. É um ponto bem comum aí de vazamento nesse câmbio. Então aqui vamos recomendar fazer a substituição do sensor. Lava-se daí o câmbio aqui, toda essa meleca. Ver o nível, né? Esse carro a princípio está com óleo correto no câmbio, tá? Está saindo um óleo bem novo ali, aparentemente é um óleo monoviscoso ali, amarelinho. Então, provavelmente o carro está com óleo de câmbio incorreto. Vamos ver se a cliente sabe alguma coisa sobre isso. Eu recomendo a ela trocar esse óleo, passar para o óleo específico para não detonar o câmbio do carro. Mas a princípio, o nosso culpado, então, está lá ele, sensor de velocidade. E aí, pessoal, então, aqui, não sei se você já havia mostrado, está com a luz baixa queimada lá do direito, o farol está trincado aqui. Coisa feia. Vamos tirar ela só para confinar, mas acho que é uma H1 ou H7. Enfim, vamos tirar ela para fazer a troca, sempre aos pares, né? A gente vê ali, troca as duas. E o vidro traseiro aqui a gente já desmontou, o dente ficou aqui que está com o cabo arrebentado na máquina. A gente não faz reparo nesse tipo de máquina, a gente já teve mal resultado com o reparo. Então, a gente sempre recomenda a troca da máquina como um todo, não é muito mais caro do que o kit de reparo. Acaba saindo mais barato a mão de obra, né? Então, aqui a gente vai tirar ela fora e aí vamos avaliar aí se colocamos, se vão ofertar uma nova ou se vamos ver se a gente acha que tem um CDV aqui próximo para ter mais velocidade, hein, né? Porque nova só pela internet acaba demorando demais para chegar. Então, a gente vê ali o que faz e está aprovado o quanto para vocês o resultado. Bora tirar a lâmpada ali agora. Está aqui o sensor de velocidade na mão, então. Removi lá por baixo do carro, achei um pouco melhor o acesso. Já é um sensor MTE aí de reposição. E está aí, o O-ring está bem ressecado, mas ele tem também uma rachadurinha no corpo ali. Então, aqui vamos recomendar a troca do sensor, vamos ver se a gente consegue um DS ali, vou fazer a conversão para ver o código. E aí, acho que sana ali o vazamento, limpamos tudo e botamos o carro para andar, para testar. Enquanto isso, o Diego está ali lidando com a troca de lâmpada. Achou o BO ali, Diego? Parece que tem uma lâmpada de treinada, mas estava mal montada. Delícia. Só o ouro. Um registro rápido do referente ao C3 aqui. Então, galera, está aí uma máquina de vidro usada, a gente conseguiu aqui num CDV próximo da mecânica para substituir a original do cliente. Então, está em bom estado, em perfeito estado, na verdade, bem inteirinha a máquina aqui. Vai entrar uma máquina nova, completa, então no lugar... Nova não, né? Usada. Vamos lá instalá-la no lugar, depois eu mostro funcionando para vocês. Então, gurizada, aqui debaixo do C3 já caiu a noite. Estou drenando o óleo do câmbio aí, para quem tiver curiosidade. Ali vai o bujão. Está aqui o bujão. Vamos deixar escoar bem. O sensor de velocidade já está instalado lá no fim, não conseguimos DS. Está pronta a entrega, teve que ser um MTE, mas beleza, né? Estava funcionando, era só o vazamento. O que eu fiz ali foi dar uma trabalhadinha no anel de vedação que vem. Porque ele é bem fino. Mas acho que matou a charada. Então, agora é deixar ele drenar o óleo. Depois eu fecho o bujão. A gente vai precisar lavar aqui na volta, né? Tirar as barcas aí de escorrido de óleo. Para depois testar o carro e ver se o retentor de semi-eixo vai ficar sequinho. Aí está morta a charada do vazamento. E é isso aí. Vamos deixar ele drenar esse óleo do câmbio. Câmbio do C3, então, abastecido aí com 2 litros de Petronas 75-85. Tampinha do respiro de óleo aqui lavado, nada de terra grudada a mais. Vamos fechar aqui, então, o respiro do câmbio. Certinho. Agora é só limpar lá a meleca do vazamento lá embaixo. Já podemos funcionar o cara aí. Já instala a caixa do filtro de volta. E aí ficamos só pela máquina de vidro lá. Remontada aí a caixa do filtro de ar. Falta só essa conexão aqui de respiro do motor. Pronto. Está conectado. E aí fica aí o adendo para cliente. Está faltando a presilhazinha que vai aqui para firmar a caixa do filtro. Para ela não ficar boba, tá? Aqui é uma parte rígida, plástica. Está presa com o abraçadero no corpo de borboleta. Mas tem... Existia uma... Assim, um grampo, né? Ele entra aqui. Tu gira ele e ele trava a caixa. Então, já estava sem aí. Se a gente quiser ver depois. Mas a caixa não fica solta, tá? Está de boa. Então, agora sim. Vamos lá para baixo limpar a sujeira. Aí, galera. Parte, então, do câmbio aí, do vazamento resolvido no C3. Acabei de lavar aqui. Já caiu a noite. Acabei de lavar aqui o câmbio. A parte traseira, né? Onde tinha os escorridos de óleo. Nosso caro 80 aí, né? Sempre representando. Então, caro 80 aí em tudo que estava engordurado, melado. Traquelado. E uma aguinha aqui de mangueira. E não tem ruim para a sujeira, né? Pelo menos agora a gente consegue acompanhar. Ai, está descendo aqui que está molhado. Agora a gente consegue acompanhar. Amanhã de manhã. A gente dá uma volta com ele aí. Fazer o óleo do câmbio esquentar, né? Afinar um pouco. E aí... Levanta ele. Confere de novo. Estando tudo seco, a gente sabe que está resolvido. Acredito que sim, que vai ficar só pelo sensor ali mesmo. Não vai precisar mexer em retentão. Mas pelo menos se precisar, a gente seguiu um diagnóstico conclusivo, né? Começamos a curar o vazamento de cima para baixo. O dia começou por aqui, galera. A gente fez a instalação aí de duas lâmpadas Philips nova no farol, nos faróis do C3. Bem chatinha a troca das lâmpadas de farol dele, inclusive, de passagem. Então já temos farol, pisca funcionando. Farol, pisca funcionando. Neblina funcionando os dois. Meia luz também, dá para ver ali as duas acesas. Mas lá atrás, rachada a gente não ter olhado antes. Aqui atrás o carro funciona os dois piscas, funciona a lanterna traseira. Porém, estamos sem luz de placa aí. Nenhuma das duas luzes de placa funciona. Ele está com um sinal ali luminoso no painel, que eu acredito que, inclusive, seja de lâmpada queimada. Então vamos desmontar ali, fazer a substituição das luzes de placa também. Ainda falta conferir a ré e o freio, mas eu preciso do Diego para me ajudar. Aqui, fechada a porta, então. Entrou uma máquina de vidro original usada, tá? Comprada em CDV. E o vidro elétrico voltou a funcionar direitinho. Tudo lubrificado agora, né? Sobe, desce bem rápido. Então, esse BO resolvido. Então, vamos trocar ali aquelas luzes de placa. Ficou lavado ontem ali, onde tinha o vazamento do câmbio, para a gente rodar com ele e ver se sanou. E aí, daqui a pouco, nós vamos fazer isso. Acho que vocês vêm conosco, que a gente mostra um trechinho da nossa volta de testes aí com ele. O Diego removeu ali as lentes das lanternas ali das luzes de ré. Olha o estado que está isso aqui. Ah, é. Luz de placa está certa. Opa! Opa! Está viva! Tem até limo dentro. Então, está queimado. Eles vão ter que pedir, não tem em casa. É duas lâmpadas pingão, né? Então, vamos fazer a troca delas. Enquanto isso, eu vou dar uma limpada nessas lentes. Aí, galera. Aqui as duas luzes de placa e agora as limpinhas. Já removi as duas lâmpadas pingão aqui. Visualmente, as duas estão queimadas mesmo. Então, vamos sair aí para testar o carro. E aí, a gente já compra no caminho e substitui. Aí, galera. A borda, então, do C3. Dando aquela volta de teste que eu comentei. Fazer aquecer o óleo do câmbio aí para ver se vai dar vazamento ou não. Enquanto isso, parando no sinal aqui, a gente admira uma Mercedes rebaixada. É o que é isso, Diego? A classe C? C. A C220. Socada, Michel. Novo Hamburgo não é para os fracos, cara. Capital da ratoeira rebaixada. É. Mercedes não precisa de Parabarro, cara. É isso aí, galera. Vamos rodar mais um pouco aí com esse cara. Então, aí, ó. Mostrar para vocês as lâmpadas de placa agora colocadas no carro. Aí não vai levar muito. E aí, aqui também, nas portas dianteiras, os limitadores que estavam batendo. Aqui estava frouxo. Estava frouxo os limitadores de porta. Depois, a gente deu o aperto neles. Aí parou. Uma bateção. Estava fazendo tec, tec. Manda abrir que chava a porta. Eu já fui lá só dar uma olhada. Qual que é o processo para estresse na lera aqui? Que a gente não sabe. Porque essa lâmpada está queimada também. Para a gente substituir. E aí finaliza-se. Aí teria que trocar uma lanterna, né? Lembrar de mandar mensagem lá do direito, ali no CDV que a gente pegou a máquina de vidro. Vai que tenha, né? Pelo menos passar um dedo e se impõe no quebrado. Não vai ter lâmpada aqui. O ente muito tempo. Vai sair um peixe daqui. Tinha um litro da água aí dentro. E aí tem que avisar do barulho de suspensão dianteira à direita. Ali parece balança. Buste balança, de repente estourado. Já vamos avisar ela para ela já. Vamos sair. Botar depois. Então aqui só testando só com a placa, tá? Já desligou o ré aí, pisca. Meia luz está ligada também, que é a de cima, freia. Então tá. Agora funcionando certinho. Debaixo é neblina, então... Não vem ao caso aqui. Agora vamos botar a lanterna aqui. Aí depois... Ver se a gente quer, né? Ver se a gente localiza uma lanterna nova. Vou botar no lugar. E aí galera, depois de rodar aí uns 20, 25 km com o carro. Inclusive em ferro velho atrás da lanterna traseira por ele, mas tá difícil. Acabamos pedindo uma nova paralela, como a que já tá ali, acho que é uma HT. O vazamento do câmbio aqui tá curado. Então o cliente não precisou gastar e trocar retentor de sem eixo. Tá sequinho aqui, ó. Vinha lá de cima mesmo do sensor de velocidade. Gente, não leva a mal, mas é que eu tô filmando de baixo do carro, de cabeça pra baixo. Então fica complicado. Mas aí é só voltar no vídeo pra ver se tá tudo melecado. Retentor de sem eixo, inclusive, tem indício de já ter sido trocado. Tem uma... Escorridinha de cola ali, ó. Mas beleza, não tá vazando. Câmbio agora com o óleo correto. Vidro traseiro funcionando. Lâmpadas aí corrigidas, né. Só esperar a lanterna aí entregar pra cliente. Aí galera. Podemos dar então por concluída a manutenção do... O C3-C3 aqui. Vazamento lá embaixo resolvido. Câmbio com o óleo certo, como a gente comentou. Estamos só aguardando chegar a lanterna aí. Chegar mais pro final da tarde. E aí nós vamos substituir essa lanterna aqui que tá quebrada. Tava cheia de água. Ocasionou curto aqui. Queimou lâmpada. Fez um salseiro. Foi substituído também. Então relemou das lâmpadas aqui. Da luz de placa, as duas. Foi substituído as duas. Lâmpada de farol do carro. Lâmpada de freio. Lâmpada de neblina. As peças que foram no carro estão aqui. Foi uma máquina de vidro. Usada de desmanche, né? De CDV. Essa aqui é a máquina que saiu do carro da cliente. Volto a dizer, eu sei que tem só o reparo pra trocar. Mas essa parte plástica do reparo é uma porcaria. Dá problema de novo em seguida. Foi dois litros de óleo de câmbio aí. Petronas. Interruptor ali. O sensor de velocidade. Não morro de amores. Mas é o que tinha no carro. É o que deu pra conseguir. O 7308 da MTE. Calva lá do vazamento. Aqui tá as lâmpadas. Par de lâmpadas Philips pra farol aí. H7. Lâmpada de freio e meia luz e a lâmpada de lanterna de neblina. Descarbonizante pra limpar a meleca de óleo lá embaixo. E aqui uma, duas lâmpadas pinga aí, T10, pra luz de ré do carro. Então isso é o que foi usado aí no C3, mais a lanterna aí que a gente tá aguardando chegar. Aí galera, chegou a lanterna do C3, já tá instalada. Então curamos a catarata e o aquário dele. Lanterna ficou bem igual a do lado esquerdo. Não sei se essa é original ou se já é uma paralela, mas... Ficou bem igual agora a traseira do carro. Não deu diferença de uma unidade de uma pra outra. Ficou bem top. O cliente aí parece que vai trocar o carro, vai pôr ele à venda. Já deu uma boa valorizada, né? Só de não ter aquela lanterna horrorosa do jeito que tava. Então tá aí o C3 agora então. Oficialmente finalizado. Talvez a cliente busque ele só amanhã. Mas tá, tá pronto o bichinho. Pensa num carrinho bom de andar, cara. Bem legal, gostei. E é isso aí então galera. Finalizando o vídeo por aqui. Então, mais um francês aí resolvido na Pw. Fizemos ali um diagnóstico assertivo, né? De sair já trocando retentor de CMF, confusão. Uma manutenção muito mais cara, mais onerosa. E o problema era uma peça mais simples ali, que era o sensor de velocidade. E é isso aí. Se tu quer fazer manutenção conosco, tem interesse aí, levar teu carro num lugar que trabalha conforme manual técnico, respeita os procedimentos, não atropela etapas, usa ferramenta adequada. Descrição do vídeo aí tem WhatsApp para agendamento. A gente tá localizado aqui na cidade de Campo Bom, Rio Grande do Sul, tá? 50km da capital, Porto Alegre. Valeu, gurizada. Deixa o like no vídeo aí e aquele abraço.